São exatamente 18h23 e são quase hora para os 18h24 Não percam a mesma hora na semana que vem, quando serão 18h23 e quase 18h24 E daqui a 2 minutos, quando serão 18h25 e quase 18h26 Mas agora, quem está com o tempo contado é a pobre Jill Tadinha Vamos ajudar a Jill, tem que buscar um negócio para ela Quando você ver isso será tarde demais, porque vai ter uma arma na sua cara Carlos, é a hora do Carlos É isso aí, deixa com o Carlos É isso aí Beleza, Carlos no serviço, no trabalho, na escuta e na missão Um Carlos é igual a um exército De 5 dedos Mas eu fico com isso, eu não toco a fita Pode ser útil para gravar a conversa de algum vilão enquanto ele admite que é o vilão Acertei? É esse o clichê que a gente vai fazer? Ah tá, entendi, acho que eu tenho aqui Carlos, você tem que gravar a voz dele depois de tocar para a porta Não é tão complicado Até eu já decidi Deduzir Palavras Essa cabeça daquele ali explodiu igual uma melancia Fica parado aqui que eu tô ficando sem bala Eu tenho que te matar, não tem jeito Você não vai ser um problema, vai? Melhor que não Melhor que não Aí, quem é que acha que seria uma excelente ideia passar o apocalipse num hospital Será que hospitais são um bom cenário de filme de terror? As pessoas ficam com medo nos hospitais, mas é por causa dos médicos? Acho que não, os médicos estão lá para ajudar a gente Por que parar com isso? Do que as pessoas têm mais medo? Zumbis ou dentistas? Essa é uma pergunta milenar Mas eu já joguei fora o cartão do cara Me disseram que eu não precisava mais dele Que droga Não, não faz mal, não faz mal A vida do Carlos nunca é fácil, não é não, ursinho? Ah, esse ursinho é inteligente, ele tá aí de boa cuidando da vida dele Sentado na cadeira Ah, se o Carlos pudesse ficar aí de boa na vida dele Sentado numa cadeira O nome dele seria Thanos Mas enfim, ah, olha só, outra Outro high five Acopassa a faca noce, mana Acopassa a faca noce, mana Tá doidão? Passa a faca noce Vamos ver o que tem pra lá Ah, enfermeira Quartos de paciente 1 e 2 Oh Viu? E essa mostra a importância de usar o corrimão É pra isso que eles estão ali Para ajudar a gente O corrimão é um amigo que você não conhece Mas pode passar a mão E... nossa A porta tá toda suja Que nojo O chão também Caraca, depois das cirurgias vocês não lavam o chão não, né? Que tipo de hospital é esse? Você nunca passaria pela vigilância sanitária Eu não me sinto Num lugar higiênico E eu acho que eu vou levar a minha paciente Pra outro lugar Não, não Nem adianta Eu já vi a falta de higiene de vocês Carlos tem que pensar no que é melhor Pro paciente dele Você acha que ele é só um cara do exército? Não Ele é um cara das forças especiais De Mikael Que morreu Ah, vocês não sabiam? Pois é, Mikael tá morto Acho que só sobrou o Nicolai O Tyrell e ele Se sobrou mais alguém Eu não me lembro O Nicolai tá por aí Então eu sei que ele tá bem Ele tá sempre bem Você tem um cara que sabe sobreviver ao Nicolai O Tyrell Tá vindo pra cá E como o Mikael morreu Acho que agora a missão do Carlos É proteger a Jill Por motivos E olha uma máquina de escrever pro Carlos Poder contar a história dele para o mundo Carlos conte para o mundo Conte as coisas que você viu Nesse mundo de Carlos Posso juntar coisas? Não posso? Ah, que maravilha Espaço O que é isso? Munição? Ah, obrigado Que gentileza Quando é que o Carlos recusou uma bala? Nunca Carlos e munições andam juntos o tempo inteiro Desde o início dos tempos Desde que o homem olhou para o céu e disse Eu vejo um padrão nas estrelas Foi naquele momento Que Carlos sabia Que ele e a munição tinham destino Então Aqui está ele Nesse hospital extremamente antihigiênico Buscando um remédio para a Jill Pois é Você aí quer levantar? Não? Que ótimo Que incrível Que dia maravilhoso que nós todos estamos vivendo Os que estão vivendo A maioria daqui está morto Terminar com socorro Não é uma boa ideia Ah, legal Só a Jill consegue abrir isso Porque o Carlos não pegou o equipamento dela Ele só Deixou lá com ela Enquanto ela passava Nossa senhora O que aconteceu aqui? Essa mulher devia ser extremamente inteligente Porque a cabeça dela simplesmente cresceu tanto que explodiu Aí vem uma dica para vocês Fãs de leituras e outras coisas de gente inteligente Página 100 igual a cabeça explodindo Façam uma pausa Das suas atividades inteligentes do dia a dia E venha assistir um vídeo Venha buscar entretenimento Algo que não vai te fazer mais inteligente Mas definitivamente não vai fazer a sua cabeça explodir Não por isso, anyway Chave do vestiário desapareceu Carlos deverá investigar isso Vamos buscar a chave do vestiário No final de contas já está na hora de trocar de roupa Há quanto tempo ele está vestindo essa roupa coberta de sangue Que fica desaparecendo por mágica Ah, um bocado de tempo eu diria Por aqui então Não estou complicado É um enigma É um enigma, é isso que é Aqui é de saída Foi por aqui que eu entrei Certo Faz sentido A saída é o lugar por onde eu entrei E aqui é o lugar que eu estava antes Onde eu salvei E... A janela é a prova de bala É um enigma difícil Ah não, espera Tem um corredorzinho aqui Olá, alguém no corredorzinho Não Carlos que está passando Seu amigo de sempre Homem Carlos O que é isso aqui? Mais munição Que legal, que bacana Está trancado aqui também, né Como sempre está tudo trancado E a vida do Carlos é uma série de portas trancada Não é essa daqui Essa daqui estava aberta E pessoal Algum de vocês Barulho é esse Espera aí Eu conheço esse chapéu Arthur Morgan Arthur Morgan Ou Mr. X Ele trabalha para Corgatio Alguém está tentando entrar Aqui também? É, aqui também Olha o cofre Como seria bom saber a combinação dessa coisa O que diz aqui? Bilhete Fita do Dr. B Na sala de treinamento Ah, deve ser o Dr. Bat Deve ser o cara que eu quero Sim Pode entrar Quer dizer, não Tem gente Volte mais tarde, por favor Já não acabei E se por gentileza Puser trazer um pouco de papel higiênico Do andar inferior Eu agradeceria Seus truques de contorcionismo de pescoço Não me assustam Eu fui treinado a bater contorcionistas Quando estava no Vietnã É isso aí Eu continuo sem cartão nenhum Porque eu joguei fora o meu cartão Porque eu sou idiota Me disseram que eu não ia mais precisar dele Eu vi o símbolo da lixeira Dificuldade que vocês tem de cair Deixa eu perguntar uma coisa Quando você estava na faculdade de zumbi Te disseram para continuar andando Depois de levar um tiro na cabeça? Pelo menos agora eu posso entrar aqui Você que vai levantar também? Levanta logo então Para poder te matar Anda Deixa de ser egoísta Tem gente querendo fazer outras coisas aqui O que é isso? Quem é essa garota? Ela é uma suspeita É isso que ela é Trago as algemas pequenas Ah, olha só Granada de mão E uma... Pudim? Tem um pudim aqui Ah não, é só uma tampa Deixa eu ir para lá Mas o que essa tampa tampava? Era um croissant? Um croissant? Pierre gosta de croissant Mas acho que não Acho que dessa vez não era uma coisa francesa O que é isso? Ah, munição Munição é sempre bom Como eu sempre digo Carlos e Ballas Combinam Acredito que eu errei Você me fez errar, sabia disso? Isso não foi nada legal da sua parte Mas não importa Esse zumbi besta Não vai saber do que eu estou falando Bom, parece que Não encontrei o que eu queria E só me resta uma opção Que é me jogar da janela Não, não Não adianta Tentar me convencer A não me jogar da janela É exatamente isso que eu vou fazer Pois eu falhei na minha missão E eu não tenho uma espada Portanto Adeus, mundo cruel Ah, sobrevivi Acho que quando você tenta Se matar por um motivo Que não é realmente importante Ele não funciona Ei Será que foi por isso Que o Dente de Aço Não conseguiu morrer Mas aquele cara Era o Dente de Aço Qual foi o personagem Que o Javier Bardem interpretou No Skyfall Achei a chave Que eu estava procurando Diga-se de passagem Foi totalmente inútil Poderia ter caído do outro lado E buscado outras coisas Mas não Eu vim para cá E encontrei a chave Incrível Simplesmente incrível E mais munição Tudo deu certo Para o Carlos No final Prontinho High five Bom, de volta Para andar de cima Então Está aí o cara Que não sabe usar Corrimão O Carlos não precisa De Corrimão O equilíbrio dele é incrível Uma vez Ele fez um 360 Por cima do Tony Hawk É Vocês não viram Porque ele estava voando Tão alto Do que a foto Não pegou Não tem ninguém Com mais equilíbrio Físico e mental Do que Carlos Bom, na verdade Eu não sei Sobre o equilíbrio mental Mas o equilíbrio físico Definitivamente Ele é um cara Bem equilibrado Como é que ficava A entrada Que precisava de chave Você já estava morto Há cinco segundos atrás Cinco minutos atrás Sei lá Bom, fica morto agora Sério Seria a maior falta De educação Para você levantar Assim do nada Beleza Só para garantir Que vocês continuaram mortos Ótimo Vamos ver É para lá Eu acho Não sei Carlos Me guie É, não é aqui também Tá beleza Não tem problema Agora do outro lado Tá tranquilo O Carlos sabe o que faz E aí o hospital Não é tão grande assim Se você parar Para prestar atenção São só dois andares É um negócio tranquilo Um hospital pequeno Para a gente Legal Isso, era aqui Eu me lembro Cadê aquela porta Tudo sujo Tudo nojento Era aquela porta ali Que estava trancada Você vai levantar? Não Ah, perdi uma bala Opa, você tinha mais para mim Obrigado Que gentileza Não é legal Quando as pessoas Deixam coisas para a gente De herança Usa a chave aí Está aberta Muito bem Carlos Você entrou Aqui Seja lá onde for Aqui E o que eu estava procurando Aqui Oh As roupas do Sr. X E o que mais Ah Não, não, não Você fica aí no chão Tá vivo ou morto? Morto Legal Eu gosto quando eles estão assim Outro cartão Perfeito Agora eu posso entrar Em qualquer lugar Que eu quiser Nesse hospital Daqui para frente Vocês podem me chamar de John Ralph Esse é o meu novo nome Peraí, só um instantinho Tenho que me livrar da chave A chave serviu O seu propósito Tchau, chave Eu fico com o cartão John Ralph é o meu nome E medicina é o meu negócio Com licença Está na hora de praticar medicina Let's practice medicine Ah, legal Tinha um Um vidro maneiro no teto Se tivesse uma paisagem Para olhar São noites como Mas que porra é essa? Coisa boa, não é? Tá legal Tá tirando Se você quiser morrer A hora é agora, hein Rapaz Caramba Não é que ele aceitou A hora de morrer? Uh Nada que Carlos não derrote Com balas Você foi um tolo Em desafiar as balas Do Carlos É isso aí Monstrão Feiozão Ele não era tão feiozão Ele ficou mais feiozão Depois que eu metraria A cara dele Mas antes Ele tinha A sua própria beleza Body shame É um negócio feio Eu não vou Fazer alguém se sentir mal Pelo próprio corpo Mesmo que seja Um monstro Lagarto Enorme Que grita E tenta Me cortar em pedacinhos Carlos não funciona Desse jeito E mais um save deal Eu te vejo na próxima Agora vai ser só Carlos Carlos e Carlos Nessa tela de save Até a deal melhorar Mas ela vai melhorar Sabe como é que eu sei Que ela vai melhorar? Porque essa é a tarefa Do Carlos E não tem uma tarefa Que o Carlos Não compra com perfeição Tirando resgatar Aquelas pessoas do trem Porque o trem explodiu E todo mundo morreu Mas tirando Todas aquelas pessoas Que morreram no trem As responsabilidades do Carlos O Carlos cumpre Da forma correta Até a palavra correta Foi com K Para combinar O que a gente tem que fazer Com esse troço mesmo? Ah é Tem uma outra entrada No andar de cima Que dá para abrir Com esse troço Não tem? Aqui eu me lembro Que tem Só não lembro Onde é que era Não é aqui mesmo Pelo barulho Essas merdinhas Acabaram de encontrar O caminho deles para cá Eu acho melhor Equipar aquela granada Tem duas Legal Vamos colocar nesse atalho Aqui do 3 Pronto Se eu clicar 3 Eu estou pronto Para granadar Essas vadias Desculpa Eu não queria chamar eles De vadias Talvez eles não sejam Talvez eles sejam Super legais Talvez seja só Porque eu não falo A língua deles É Talvez seja esse o problema Então não tem problema Vamos lá Doutor John Ralph Se apresentando Para o serviço Carlos é meu nome do meio Tem mais deles ali dentro Dois inclusive As granadas vão ser úteis Duas granadas As duas granadas mais úteis Que vocês já viram Na vida de vocês É isso aí Na verdade nem tanto assim Talvez houvessem Granadas mais úteis Mas o Carlos Não as conheceu Moça cai logo Estou ocupado Estou passando por um momento Tenso aqui Em que eu tenho que matar Duas criaturas enormes E uma delas quase me destruiu Quer dizer Não chegou a me Tocar Mas Você sabe Olha só o atalho Ah não Sai de perto de mim Ah meu Deus Qual botão que mata Essa coisa Que esmaga Sai para lá Não ouso tocar Na perna do Carlos Tá O Carlos ainda está bem Ótimo Vamos abrir Se possível o atalho Me diz que isso aqui Me deixa perto De um lugar Onde eu possa salvar Isso seria ótimo Ele deixa Eu não sei Isso é um lugar Que você pode salvar Eu não me lembro mais Cadê meu mapa? Meu mapa diz Que sim Eu acho Talvez Onde é que eu estava? Vou sair por aqui Ah tá Entendi Eu posso salvar Lá na sala de registro Mas não tem necessidade Eu vou fazer isso De qualquer maneira O nosso tempo Está correndo E o Carlos Quer ter certeza De que ele vai conseguir A gente terminar Aqui hoje Então vamos lá Sala de registro Mais um Carlos Em cima de um Carlos Em cima de um Carlos Chame do que quiser Mas é o que eu disse Eu disse o que eu disse E eu não retiro Muito bem Bom Mais uma vez Estamos aqui Meu mapa me diz Que não é essa porta É aquela Está na hora De enfrentar Criaturinhas nojentas E elas estão atrás Dessa porta Correto o mapa? Correto Tá legal Me dá minha granada Matei Matei Legal Duas granadas Quer dizer Uma granada Dois alvos O Carlos é incrível Cara Olha só o que ele faz Quero ver alguém Fazer melhor do que isso Precisei disparar Uma única bala Espera aí Esse cara é Dr. Bard? Não Ah ainda bem Porque eu precisava Do Dr. Bard vivo Que isso Ah uma fita Dá para ir Para botar a fita No toca-fita Beleza Agora eu posso abrir Aquela porta mágica No andar de baixo Que precisava Da voz do Bard E eu espero Que não seja esse cara Porque se era É uma missão Que falhou Mas não é culpa Do Carlos Então não foi o Carlos Que falhou a missão Foram os monstros É isso aí O Carlos continua Sendo o melhor De todos Não culpem o Carlos Pelo que os monstros fazem Agora qual era Caminho de volta Lá para baixo Não complicado Acho que eu só preciso Achar o lugar Por onde eu me joguei Da janela Aqui certo É eu acho que era aqui Não é? Sei lá Para cá Agora para lá Isso Está aqui Conseguimos Carlos está de volta High five Então O resto da gravação Simplesmente Desincronizou com o áudio Estou tendo que fazer Tudo de novo E eu voltei Até essa parte Mas dessa vez Sem munição Não dei tanta sorte Quanto da outra vez Sem problema Eu tinha dito High five aqui Então é Vamos nessa Por aqui Eu só vou passar Por aqui Não Não se incomode Não Dá licença Moça Eu tenho que ir Por aqui Não é? E esse aqui Vamos lá Pronto Problema resolvido Munição Que estava faltando Para mim Ainda bem Agora cadê ele Doutor Bard Cheguei para te salvar Vambora Então tá Bard Parece que eu cheguei Tarde demais O que é isso aqui? Ah Uma carta suja de sangue Muito legal Muito interessante Vem pra cá E-mail de Nathaniel Bard This is VRC Chief Nathaniel Bard September 29 11pm I am acutely aware That my time's running out And I hope and pray By making this recording And bringing the truth To light That I can restore Some small shred Of honor to my name All of Raccoon City Suffering Began With the Release Of a biological weapon Known as the T-Virus My employer The Umbrella Corporation Engineered this virus And they ordered My team To develop a vaccine Which we did Now I keep Samples Of this vaccine Here in my office The rest of it Is stored underground But those sons of bitches And they bore it They want to destroy it They don't want the world To know what they've done So they're trying to erase All evidence That the virus ever existed No, I'm not a fool I know they don't want me to I got you all along And she trusted me anyway Well, and a porta Abriu por mágica Hora de salvar a Jill Here is A Amostra De vacina To tell the truth It's the only Seringa Colorida That there So Or It's going to save A vida Da Jill Ou vai dar Um barato Para ela Das duas Ombro Pelo menos Ele é realista Ih, rapaz Eu vou por aqui Eu tenho tempo Para lutar Para lutar com outro Lagarto gigante Não Ah, meu Deus Ele está vindo Sai da frente Eu esqueci qual o caminho Que eu tenho que tomar É Eu vou assumir Que é por aqui Oi, gente Estou passando Tchau Tchau Jill 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 Jill, é contigo Seja forte Basta Estrela Tchau Bom... Esta rica Tirel, o que aconteceu aconteceu? Atenção, todos os cidadãos. A contagem que se estivesse em toda a cidade foi designada para desigualdade. No 1 de octubre, a cidade de Raccoon vai ser destruída completamente em um golpe de missão. Todos os cidadãos capazes de pensar em um pensamento de evidência de imediatamente. Isso não é um teste. Atenção, todos os cidadãos. Isso é apenas um dia. Tem ainda pessoas na cidade. Você acha que o Uncle Sam dá uma porra? F***, aqui eles vêm. Eu vou sentar. Eu tenho isso. Eu melhoro pegar um pouco de equipamento. Parece que tem muitos deles lá fora. Certamente tem muitos deles lá fora. Então, deixa eu salvar aqui. Beleza, pessoal. Na próxima eu tenho que ir lá fora e enfrentar um exército de monstros. Então, isso é tudo. Até a próxima.